TV Informativa, aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, com satisfação que nós voltamos com o nosso programa Você Sabia e temos a felicidade de conseguir uma nova conversa com o nosso caro amigo Eldo Dúlios um dos moços aqui no Vale do Itacoari ligados ao escoterismo. Com os acontecimentos que irão ser desenrolados nos próximos dias, nós vamos conversar sobre o assunto para que os nossos telespectadores fiquem sabendo do que vai acontecer. Eldo, primeiro tu vai me dizer como é que está o nosso grupo de escoteiros Centauro. Primeiramente, caríssimo e fraterno irmão Oswaldo, a satisfação de novamente voltar a conversar com os telespectadores e com vossa pessoa, esse fraterno irmão que eu tenho. Um grupo de escoteiros Centauro, lá da cidade de Cruzeiro do Sul, ele já voltou às atividades, haviam as férias regulares que normalmente esses meninos estão sujeitos em função da regulamentação da União dos Escoteiros do Brasil. Em fevereiro nós retornamos aos trabalhos, já estamos a pleno vapor, já estamos com atividades programadas para praticamente todo este ano. Estamos lá, continuamos com em torno de 50 pessoas. No dia 3 de março, agora na semana passada, nós completamos 3 anos de existência. É um grupo bem novo, mas tem uma estrutura muito forte, em função das parcerias que ele tem, das entidades que nos apoiam. E estamos, irmão Oswaldo, com uma programação bastante extensa para o ano de 2016, além daquela normal que é de preparação dos meninos e que eles estão sujeitos para uma formação. Nós agora já temos alguns escoteiros que estão chegando à fase final, normalmente aos 18 anos, ou eles abandonam o grupo, ou eles começam a atuar na chefia do grupo escoteiro. Então nós já temos meninos que estão aí na fase final de preparação. Evidente que nessa fase final de preparação, eles também já devem estar aptos a poder contribuir para a sociedade, com os seres humanos, e como o próprio escoteirismo ensina a ajudar os outros e estar sempre pronto para ajudar os outros. Aqueles que vocês já aprontaram, eles continuam participando bastante? Na verdade, irmão, como o grupo é tão novo, na verdade nós não aprontamos nenhum ainda até agora. Então os primeiros que vão ser aprontados, digamos assim, que vão começar a passar da idade, eles estão agora para o ano de 2017. Eles vão começar, então a gente vai ter em torno de quatro meninos lá, que já estão preparados, entre eles o Igor Dúlios também, que já é o monitor da Patrulha Carajá, e ele também já está apto então para começar a desenvolver os trabalhos deles. Mas ainda tem uma série de questões para esse ano. Mas já vamos aprontar os primeiros, então já começa o grupo, digamos assim, a ter a finalidade completa dele. Como o nosso grupo não tem os pioneiros, que é aquele que após os 18 anos, digamos, continua dentro do escotismo, mas eles podem se tornar auxiliares de chefia. Então a nossa ideia é que tão logo eles completem a idade, terminem o tempo normal deles, que eles se tornem chefes do nosso grupo, que seria uma satisfação enorme. A maioria fica como colaboradora? A grande maioria. Dificilmente algum menino sai. Evidente. Também, normalmente, Oswaldo, aqueles que saem do grupo, eles saem em função de que os pais passam a residir em outras localidades, eles não têm mais como participar nas reuniões. Então, normalmente, mas a maioria fica. Pouquíssimas pessoas saem efetivamente. Mas o escotismo também é livre, as pessoas podem sair, podem retornar, mas normalmente eles continuam no grupo. E quando eles saem, qual é a preferência de lugares onde eles gostariam de ir? Vocês têm algum conhecimento disso? Ou nunca foi grande preocupação? Bom, normalmente, quando esses meninos saem do grupo, geralmente eles já passam a viver a vida autônoma deles. E aí, aquilo que eu já falei num outro encontro que a gente teve aqui, eles passam a contribuir para a sociedade. A grande virtude do escotismo é fazer com que esses meninos tenham uma finalidade após a saída do grupo. Então, normalmente, eles já se tornam pessoas que passam a integrar a sociedade. Alguns passam a servir o exército. Também é uma fase que alguns meninos passam a, digamos assim, a incorporar o exército. E, na volta, eles passam a cuidar da vida deles. É, o Igor falou comigo, ele quer vir para a Marinha, né? A princípio, a ideia dele, pelo menos até agora, é que ele vá para a Marinha. A gente vai ver as coisas acontecerem até lá, né? Mas, de qualquer forma, seria um privilégio se ele passasse a integrar as fileiras da Marinha, com certeza. E vamos tratar, então, das atividades que já estão programadas para esse ano de 2016? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso, então. Bom, a nossa programação, evidente que é as nossas reuniões normais, é o treinamento normal, que esses meninos todos são submetidos, faz parte da nossa, digamos assim, ritualística ou do treinamento em si que eles têm. Mas a gente tem agora, no dia 2 de abril, a gente já tem a ação Viva Taquari Vivo. É uma ação muito grande. É, vamos detalhar, porque esse aí é um fato muito grande e muito importante. Muito importante para a sociedade. Não só para nós, para o mundo inteiro. Isso, e vamos lembrar que o nosso grande manancial aqui chama-se Rio Taquari, manancial hídrico. E nós temos que preservar o Rio Taquari sob todos os aspectos. A ação Vivo Taquari, ela é uma ação coordenada pela CIL de Lajado, a Associação Comercial Industrial aqui da cidade de Lajado, juntamente com a Parceiros Voluntários. E um pool enorme de empresas, de entidades, de associações representativas, dos órgãos constituídos. Todos eles participam desse evento. Ele vai ser realizado no dia 2 de abril. Agora é um sábado de manhã, com início às 7h30 da manhã e ele perdura até às 12h. A nossa função, a função do Grupo Escoteiro Centauro, é o evento na cidade de Cruzeiro Sul, pois são seis municípios aqui da região que integram esse evento, que participam. A partir desse ano está integrado também a associação que representa os municípios que integram o abacido Taquari Antas, uma enormidade de municípios, também já está aderindo ao evento. Então, é um evento que no ano passado teve 630 voluntários, que trabalharam efetivamente. Nós temos uma parceria muito grande na cidade de Cruzeiro Sul com o Clube Náutico Delta, que nos fornece todas as embarcações. E, digamos assim, esses eventos contam inclusive com ambulâncias, todas, tudo a gente consegue. Mas, então, a nossa primeira ação, mano, é dia 2 de abril, é a Ação Vivo Taquari Vivo, onde nós vamos fazer a limpeza do rio Taquari, na cidade de Cruzeiro do Sul. Eu devo lembrar que a Ação Vivo Taquari, ela não é só a limpeza do rio Taquari, ela é também um evento que perdura, que ele vai além, que é uma conscientização das pessoas. Mas, digamos, especificamente a nossa tarefa, então, nesse dia, é limpar o rio Taquari na cidade de Cruzeiro Sul. Isso, já com o tempo que vocês estão fazendo, já apresenta bons resultados? Ou a comunidade continua deixando de colaborar? Olha, eu acho que, no passar dos tempos, as pessoas se conscientizam mais. E a Ação Vivo Taquari, a cada ano que passa, ela ofere mais resultados. E qual é o resultado que a gente considera como um lucro? Pelo menos o grupo de escoteiros considera na cidade de Cruzeiro Sul. Se nós, esse ano, recolhermos menos resíduos que no ano passado, já é um primeiro sinônimo de sucesso. Exato. Porque as pessoas estão se conscientizando mais. O grupo Escoteiro Centauro, o ano passado, a gente fez a primeira edição, a nona edição, a gente fez em Cruzeiro do Sul. Nós arrecadamos lá em Cruzeiro do Sul, ou recolhemos, então, 554 quilos. Para que o telespectador tenha uma ideia, nesses seis municípios que integram, foram recolhidos 4.711 quilos de resíduos. Então, a gente torce para que esse ano tenha menos. Porque se tiver menos, é sinal que o trabalho está dando resultado. Mas há uma conscientização. O próprio fato dessa enormidade de empresas, de associações que integram esse evento, já nos dá a garantia de que há uma conscientização maior. As empresas cedem empregados para participar do evento. No ano passado, eu já havia falado, 630 voluntários participaram desse evento. Só nós, com o nosso grupo Escoteiro, foram mais de 70 pessoas em Cruzeiro do Sul, município pequeno. Então, eu tenho plena convicção, em primeiro lugar, que a ação Viva Taquari, Viva é uma das maiores ações do Vale Taquari, e que ela está dando um enorme resultado, um resultado positivo. E ele deve ser mantido. Inclusive, eu cito o próprio jornal, os órgãos de comunicação, todos eles estão. A TV Informativa, o Jornal Informativo, todos eles estão integrados a esse evento. E isso é fantástico. Digamos assim, é uma ação comum de interesse de todas as pessoas, em prol do nosso maior manancial, da nossa maior riqueza, no nosso Rio Taquari, né, irmão? É verdade. É um privilégio ter isso aqui. Bom, se nós seguirmos adiante, então, já na sequência temos esse primeiro evento. Logo adiante, os nossos meninos, já os maiores, eles vão ter uma formação de primeiros socorros com os Anjos de Resgate aqui da cidade de Lajado. Os Anjos de Resgate é uma associação sem fins lucrativos que foi criada aqui em Lajado, para também atender as emergências, os sinistros, acidentes. E eles estão se propondo a administrar a última instrução para eles nesta área, para que eles consigam o distintivo de Socorrista 3. Ou seja, o, digamos assim, o máximo aí que eles aprendem. Então, é um treinamento específico que vai ser uma sexta, um sábado e um domingo. E na semana seguinte vai ter a simulação dessa atividade. Uma simulação muito grande na cidade de Cozinha do Sul, onde eles vão colocar em prática os ensinamentos que eles receberam. Eles vão fazer o que nisso aí? Bom, eles vão atender, a situação de simulação lá em Cozinha do Sul vai ser atendimento a acidente de trânsito, com várias vítimas. Atendimento e mobilização, evidente, uma simulação, estamos sendo bem claros. E eles vão fazer, inclusive, vão utilizar ambulâncias que vão deslocar essas vítimas até um hospital. Um atendimento completo para que eles possam ter essa preparação também. Lembro que eles se preparam para os nossos sinistros internos, mas eles também, em função da formação deles, eles também devem estar aptos a ajudar o próximo, ajudar as pessoas. Essa é a razão desses treinamentos. Se nós seguirmos um pouco mais... Isso há uma sequência para eles não perderem o que já aprenderam? Sim, eles já... Eles têm... É em três etapas. Então, eu sou coroista um, dois e três. Então, falta para eles a etapa três ainda. Então, agora eles vão concluir. E aí, em termos desse tipo de treinamento, eles vão estar, digamos assim, é aquilo que está previsto de ensinamento para eles. Se nós formos um pouquinho mais adiante, no Dia das Mães, a gente tem um evento muito bonito que os meninos saem à rua distribuir flores para as mulheres. Também a gente procura sempre manter esse evento. Nós já temos um evento na cidade de Cruzeiro do Sul também. Lá, um encontro anual de reservistas do Exército. Muito bonito, um encontro muito bonito. E nós vamos participar da parte cívica, hasteamento de bandeira e alguma outra atividade. Em setembro, tem o desfile cívico em Cruzeiro do Sul. Os escoteiros sempre participam dos desfiles cívicos, quando há possibilidade. Também já, entre os nossos acampamentos, há um acampamento previsto de tropa e também só de monitores e sub-monitores. E um acampamento surpresa, que vai ser de sobrevivência, onde os meninos, digamos assim, eles demonstram as técnicas deles sem a utilização de muitos equipamentos. É aquela autossuficiência. Se preparam muito esses meninos também para a autossuficiência. Evidente, dentro das idades deles, dentro da categoria deles. Mas então há um acampamento também previsto, além de vários acampamentos de tropa, também já todos agendados, por vezes a gente não consegue realizá-los em função do tempo. Nosso primeiro acampamento não pôde ser realizado agora no mês de março, em função da chuva. Inundou o local lá, um arroa inundou. Mas assim, nossa programação também já está bem definida. Nossa chefia está sempre à disposição. E estamos tocando atividade adiante do Grupo Centauro, meu caríssimo mano. Estamos aí, digamos assim, realizando o nosso trabalho voluntário. Tu tem mais uma coisa para esclarecer nesse campo por qual nós nos prontificamos a trabalhar? Ou termina nisso? O escoteiro, o grupo de escotismo, ele funciona o ano inteiro. Ele tem reuniões todos os sábados, mas essas reuniões, elas também são mais específicas para treinamentos. Às vezes nós treinamos nós, amarras, e outras vezes a questão de comida. Esses meninos sabem fazer comida, eles têm que saber cozinhar, eles têm que saber montar um acampamento. Esse acampamento tem uma infraestrutura mínima, que começa pela parte sanitária. Então, atividades tem o ano inteiro. O nosso grupo de escotismo continua lá, a gente está à disposição de meninos ou de pais que queiram conhecer o nosso grupo, trazerem seus meninos lá. E a nossa satisfação de sempre estarmos amparados. O nosso grupo tem essa facilidade, digamos, essa facilidade de ter muito amparo dos pais, da sociedade e das entidades também constituídas. E eu nunca posso dizer, a gente tem, digamos, uma entidade muito interessante que nos paga essas despesas principais. Mas, eu já havia falado outra vez, que a loja maçônica, verdadeira mania da cidade de Cruzeiro do Sul, ela nos dá esse sustentáculo para que a gente possa continuar com o nosso trabalho. Além de uma enormidade de outras empresas, associações e pessoas. Bom, tu está me dizendo tudo isso do teu lado, né? Mas hoje tu tivestes a ideia de trazer aqui contigo o teu filho Igor. Então, nós vamos conversar contigo, viu, Igor, para saber se tu concorda com tudo isso que o teu pai está dizendo. É verdade tudo isso, Igor? Sim, boa parte é verdade. Óbvio, já está pela metade. A parte principal, assim, dos acampamentos, né? Que é um jeito diferente de ser ensinado as coisas na prática. Porque a gente tem a teoria nos nossos encontros de sábado, assim, normal. Só que no acampamento, a gente põe em prática ela o sábado e domingo. O que que tu aprendeu nesses acampamentos aí? Eu aprendi a uma diversidade de nós, aprendi a fazer comida, uma coisa que eu nunca tive interesse. Mas conseguiu aprender? Sim. Mas comer tu sempre tiveste, né? Sim, comer eu sempre fui obrigado a comer, né? Ah, tu come por obrigação? Sim, eu até peguei. A gente nota na tua estatura, a gente nota que tu não é muito de comer. É pura elegância, né? É desnutrida, né? O teu pai tá segurando a comida pra ti, pra tu não crescer mais ainda. Mas então, e como é que tu te sente ali com eles? Eu me sinto totalmente à vontade, porque a gente cria um vínculo com as pessoas do grupo e com a patrulha em si. Eu sou o monitor da patrulha, eu sou a pessoa que dá voz à patrulha e eu sou o centro da patrulha. Eu tenho que manter tudo em ordem na patrulha, porque eu sou o exemplo. E a gente acaba criando um vínculo, além dos sábados e dos acampamentos, das atividades escoteiras, a gente cria um vínculo externo, muito forte, por sinal. Com chefes e escoteiros, lobinhos, cêneros, enfim. É uma coisa assim que leva pra vida inteira. Quer dizer, o teu pai te botou lá dentro pra passar dos compromissos pra ti. Aí não tem problema nenhum. Eu não sei qual foi o objetivo dele, porque desde que o grupo começou eu faço parte. Até hoje nunca me arrependi. Dá aquelas decaídas com... Aumenta a mesada, viu? Com o florescer da... Com o florescer da idade, né? Que chega a uma certa idade e as pessoas querem começar a sair. Mas eu tenho certeza que o escotismo, ele traz um jeito diferente de aproveitar e aprender na vida. E eu acho realmente importante, porque ela faz... Ela tenta mostrar pra pessoa o jeito certo de ser. E assim que os adultos deixam, os jovens escoteiros começam a atender a pessoa que fica no comando? Os chefes, eles dão... Eles dizem o que tem que fazer. A partir dali, é definido que isso tu já sabe. Tu vai ter que... Se tu não aprendeu direitinho, pede pra alguém na tua patrulha. Tu é totalmente individual naquilo. Entende? Na construção de todos e pioneirias, eles ensinam nós e como é que se faz a pioneiria. Daí, no acampamento, é tudo por nossa conta. E já que vocês chegaram lá, nessa profissão, vocês têm que obedecer rigorosamente as ordens dos superiores? Com certeza. Isso até consta numa das dez leis, que o escoteiro é obediente e disciplinado. Se tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia que a gente tem que obedecer. Isso é na vida também. A gente sempre tem que obedecer os mais velhos, que no caso são os nossos chefes. Nossos chefes dão alguma ordem, nós temos que obedecer. Ele passou tu para os escoteiros para não ter responsabilidade do pai, que os escoteiros que te ensinassem, ou não foi por isso? Não, na verdade... Ou ele te ensina lá e te ensina em casa também? Ensina lá e ensina em casa também. E eu quis entrar mais para os escoteiros, porque eu sempre fui a... Gosta disso? Eu gosto de mato, eu gosto desse tipo de coisa. Fora do programa, eu te perguntei o que tu queria na vida. Tu quer ser marinheiro, né? Sim, marinheiro. Marinheiro, correr o mundo. Sim. E está lá por ali. Ótimo, fico satisfeito com a tua presença. Aprendeste bastante, tu te comunica. Se o teu pai se distrair, tu te comunica e empata com ele, né? Sim. E foi um assunto muito bom. Mas eu vou passar para o Poelo, para ele me dar o... Tem fruca aqui, se alguém tiver vontade de tomar, gostosa fruca, que está sempre conosco. Com certeza. Sempre aqui com o informativo desde o começo. Sim. Se tu quer acrescentar alguma coisa nesse trabalho, principalmente informando o que está à disposição daqueles que vão participar do Itacoari aí. Ah, sim. Bom, a ação Vivo Itacoari, ela é uma ação totalmente voluntária. E por ela ser voluntária, evidentemente que a gente também conta com a adesão de voluntários. E eu conclamo, Cruzeiro do Sul, as pessoas de lá, as entidades, as associações a nos ajudarem. Existe uma estrutura que a gente tem que criar, uma infraestrutura que tem que ser criada. A gente não tem dificuldade para isso. Mas o mais importante para nós é que as pessoas nos ajudem. E está aberto para qualquer pessoa. Evidente, digamos assim, que para ir à água há regulamentos menores de idade, há vedações. Mas com a participação dos responsáveis é possível. E eu, na verdade, estou fazendo um convite para a cidade de Cruzeiro do Sul, para que eles participem desse evento. Lajeado não tem... Lajeado trabalha em Lajeado, Arroio do Meio trabalha em Arroio do Meio, Bom Retiro, Bom Retiro, Venâncio e Venâncio. Só serve visita, né? Isso. E em Estrela trabalha o pessoal de Estrela. Há entidades lá que cuidam dessa organização. O nosso caso é Cruzeiro do Sul, então, e por esta razão eu convidaria as pessoas. E também lembro as pessoas que o Grupo Escoteiro Centauro, ele tem vagas para meninos, para os lobinhos de 7 a 11 anos, para os escoteiros de 11 a 14 anos e para o sênior de 14 anos e meio a 18 anos. Então, os pais que queiram trazer seus filhos podem ir lá, mas essa ação Vivo Taquari é muito importante a presença dos voluntários. Então, quanto mais voluntários a gente tiver, evidente que mais lixo a gente ou resíduos a gente vai conseguir coletar, tirar do rio e dar o destino devido. Isso que é importante. Nesse sentido, ficaria assim, para esse programa, então, o meu convite às pessoas que aderissem. E sempre, também quero agradecer, mano, pela oportunidade que nos concede para o Grupo Escoteiro Centauro para trazer as informações. Essa é uma característica da empresa. Aquele que empresta serviço tem que ter o apoio da comunicação, né? E eu que já conheço a empresa há 37 anos e meio. Nós nos conhecemos durante todo esse tempo também e também sei do grande trabalho que o Grupo, o Jornal, a Televisão faz em prol da sociedade do Vale Taquari, todo o Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil e também do exterior, porque o Jornal e a Televisão vão bem além. Nós vamos para o mundo inteiro. O pastor Krieger, o programa do pastor Krieger é assistido na Alemanha, do grupo da religião dele na Alemanha, e brasileiros que moram lá, eles assistem o programa do Krieger e em Brasília também é assistido através da TV Educativa. E lembra as belas mensagens do pastor Krieger. Exatamente. As belas mensagens que ele traz de paz e de conforto às pessoas. E o trabalho que ele também fez aqui com os jovens, com o pessoal todo na religião deles. É um trabalho fantástico. É um trabalho fantástico, é um trabalho que eles fazem aqui. Só uma curiosidadezinha. Qual foi o primeiro grupo de escoteiros no Vale do Taquari? Se tu estás lembrado. Olha, aí já da outra vez falei, às vezes a minha memória falha também, meu irmão. Bom, eu não saberia dizer qual o grupo escoteiro mais antigo da região. Eu acredito que seja o grupo São Pedro, que depois foi extinto, que era do nosso amigo Fire, né? Do irmão do doutor Fire, desse pessoal. Ah, sim. Ele teve ligação com isso. Ele teve ligação com isso. Havia, me parece que aí nesse grupo também estavam incorporados o seu Werner Born, o seu André Sander. Eu não me lembro mais, assim, de todo esse pessoal que incorporou esse grupo. E o que estão funcionando atualmente? Atualmente tem o grupo Tipiguari, né? Que já esteve também aqui dando entrevista. Esse é daqui de Lagiado? É de Lagiado, é um grupo muito organizado. Tem Lagiado, tem um grupo. Tem, um grupo super organizado. A Rui do Meio tem um grupo. A Rui do Meio me parece que não tem um grupo. Não, não é não. A Estrela tinha um grupo, a Estrela tinha um grupo, a Irmã D'Anchal, o Cruzeiro, então tem o Centauro, né? E aí tem Montenegro, Taquari e por aí afora, Porto Alegre, a cidade. É, na região, nós temos pelo menos uns cinco, seis grupos. O escotismo hoje é praticado em 216 países, já se diz, digamos assim, países e territórios e principados, já se diz que ele é praticado em 220 países com mais de 30 milhões de pessoas que aderiram ao escotismo. E aí não canso de citar nomes, Barack Obama, Bill Gates, todos foram escoteiros. Então, digamos assim, uma prova de que realmente o escotismo funciona, que ele realmente cria pessoas de bom caráter, se é esse o termo que nós podemos usar. Essa é a nossa intenção. E principalmente criar pessoas para a sociedade, que esses meninos se integrem no futuro da sociedade. Eu acho que isso é o objetivo maior de todos nós. A gente está cumprindo uma coisa que nós propusemos em outros setores também. O nosso papel social. Então, o papel social é o que nós temos que fazer geralmente. Mano, muito obrigado pela tua presença aqui. Estamos à disposição, sempre que for necessário, os nossos veículos de comunicação estão prontos a colaborar. E eu espero que tu consiga transformar esse teu sonho em uma grande realidade, antes de tu partir para outros planetas, que a gente não sabe qual é que tu vai ser destinado a ir, não é? Eu sempre lembro, o Grupo Centauro tem uma chefia fantástica. Há outras pessoas conosco lá. Então, um grupo de escoteiros não é uma pessoa que faz. É muitas pessoas que fazem. E principalmente as chefias, porque são todas pessoas que têm seus afazeres e suas atividades profissionais. E mesmo assim, eles se dispõem a todos os sábados, uma vez a cada mês, o sábado e o domingo, quando não há sexto, sábado e domingo, para saírem para um acampamento com os meninos, para levar um ônibus de equipamentos, que vai junto com isso, equipamentos de prevenção, e todos aqueles que integram um grupo de escoteiros. Então, eu sempre friso a importância da gente ter chefia. Porque um grupo de escoteiros, se não tiver chefia, não existe. Não há como coordenar um grupo. Os meninos também, a importância dos meninos, das meninas, dos pais, que sempre têm nos ajudado e colaborado. Mas eu sempre faço questão de referendar a chefia. Nosso chefe de grupo tem esse pensamento, que se chama José Flávio Bottega. Ele tem esse pensamento de que a gente deve e precisa contar com as pessoas. Porque não existe, digamos, um grupo sem pessoas que o coordenem. Qualquer grupo de atividade, seja uma associação, uma entidade e até uma empresa. Então, o meu agradecimento a todos esses chefes que eu tenho lá. Era isso, tá, irmão? Muito obrigado pela oportunidade, irmão. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado por ter vindo aqui e conversar mais sobre esse assunto. E os nossos veículos gostam de publicar muito mais as boas coisas do que aquelas coisas que não causam nada à sociedade, nem criar tumultos, fazer isso, fazer aquilo. Nós temos uma linha de colaborar, de participar e de ajudar no crescimento e nas boas intenções de todo mundo. Telespectadores, até a próxima semana, nesse mesmo dia e horário. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.